Música Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SintRN em defesa da educação pública. O SintRN se reuniu mais uma vez com o secretário de educação, Chagas Fernandes. Na pauta, o resgate de um conjunto de direitos que tem sido negados aos trabalhadores em educação, governo após governo. A coordenadora do SintRN, professora Fátima Cardoso, fala mais sobre esta luta. Bom dia, Fátima. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos os telespectadores, em especial aos trabalhadores e às trabalhadoras em educação. Fátima, a luta do Sint hoje tem uma quantidade muito grande de pequenas coisas extremamente importantes, não é isso? Leilton, o diálogo que nós estamos estabelecendo é o seguinte, procurando fazer a negociação avançar, como é o caso. Nós, até o final de dezembro, nós queremos botar no bolso o correspondente a mais de 10% para alguns... 10% do salário, né? 10% sobre o salário, não é? E isso é resultado de quê? De uma estratégia que a gente vem utilizando. Essas letras que temos referido em vários programas, não é? Elas não se resumem apenas às duas, mas nós já estamos negociando para o próximo ano, mais uma letra para exatamente saudar, de 2006 para cá, esse compromisso com a categoria. Por outro lado, a gente tem pautas como pagamento de gratificações de títulos, pagamento de pecuniária, pagamentos de abono de permanência que nós vamos tratar e que nós já estamos tratando com o governo do Estado. Por quê? Porque a categoria, ela precisa estar com os seus direitos correspondidos e o Estado cumprindo com suas obrigações. O problema é que os governos não tratam disso e que nós estamos, através da luta, do formato que a gente vem tendo, na relação com o secretário de educação e nós estamos buscando resgatar isso, porque alguns dizem que isso é pequeno, não é, Leilton, até o número de alunos em sala de aula que nós queremos tratar e que nós precisamos tratar, isso é muito importante. Há uma sala de aula quente e que não tem um ar condicionado, que não tem nenhuma ventilação, isso é muito importante. As questões funcionais e de organização e estruturação do sistema de educação. Vou dar um outro exemplo, o concurso público. O concurso público não é só para responder a uma demanda de uma necessidade de ter o concurso, mas ele tem outros elementos, tipo você pensa o concurso público para 3, 4 anos, aquele concurso público está pensado a partir das aposentadorias que vão ocorrer e aí você vai ter sempre, sempre as aposentadorias sendo publicadas, sendo feitas. Você vai ter um outro ingrediente importante que você traz para o concurso público, que é exatamente você poder estar dando a categoria, o seu direito das licenças, licença para curso, licença prêmios para tratamento de saúde, que isso tem sido represado ao longo dos anos. Então nós estamos tratando essas questões dentro de um planejamento, o sindicato sempre tem dito, ou o Estado se planeja ou ele continua deficitário e pior, em piores condições. E a gente tem alertado o secretário para isso. Então o nosso papel é de fazer as reivindicações, fazer as reivindicações e essas reivindicações, elas para saírem do papel, a gente precisa estar mobilizando a nossa categoria, está desenvolvendo as ações políticas que a gente sempre desenvolveu e que nesse momento, né, que nesse momento elas estão sendo trabalhadas, o que não significa dizer que não vai ser necessário greve, mas elas estão sendo trabalhadas dentro de um outro contexto, com outro olhar. Quer ver um outro exemplo importante? Nunca na história do movimento sindical, Leilton, havia se reunido três secretários, três pastas diferentes, para ouvir a direção do sindicato. Isso é uma conquista. Uma conquista de respeito do sindicato diante do governo. Exatamente, o sindicato, ele não faz o movimento sindical de uma forma espontânea. E o governo está compreendendo e compreende que o sindicato tem um peso, um peso determinante. Então, o formato que a gente está desenvolvendo hoje é um formato que, não sei se até o final do governo vai possibilitar, mas que até o momento, o presente momento, a gente tem tido avanços nas conversas, a exemplo também, Leilton, da revisão da nossa carreira, tratar da carreira dos funcionários sobre a ótica do plano nacional de educação. Isso nós estamos tratando. Agora, se o governo, ele der sinais de que está cansado, de enrolar, de adiar, de postergar, aí não, aí a atitude da direção do sindicato é a que sempre teve. A categoria mobilizada, a categoria consciente partir para a luta. Nessa estratégia, a direção do sindicato tem que se desdobrar, presença na secretaria, de estar lá o tempo todo. Como é que está sendo essa dinâmica para a direção do sindicato, sobretudo nesse momento em que não existe a disponibilidade para isso, a não ser quem é aposentado, está quase todo mundo aí trabalhando e atuando no sindicato. Olha, Leilton, é muito sacrifício. Por isso que eu tenho dito que cada passo que a gente dá é um passo importante de conquista e é para ser celebrado. porque a dimensão que o nosso sindicato tem, não só temos a obrigação de buscar essa luta no âmbito do governo do Estado, como também nas prefeituras, na prefeitura de Natal, em 87 outras prefeituras que a gente faz essa luta. Então, há um desdobramento muito grande, não é? Não tem aquela coisa da gente se acomodar. Muitas vezes os companheiros sentem falta, nossa falta no local de trabalho é porque, infelizmente, a gente não pode chegar. Mas, os nossos instrumentos de comunicação têm também contribuído muito para que a nossa categoria, ela receba não só a informação, como ela se sinta mobilizada, ela se sinta ganha para aquela ação. E ninguém hoje está acomodado, ninguém. A realidade é que, a qualquer momento, a categoria poderá estar nas ruas. Isso, inclusive, aconteceu com o atraso do pagamento das horas suplementares, né? De repente, com o atraso, o sindicato conseguiu mobilizar a categoria com uma rapidez muito grande através dos meios de comunicação. E o concurso público, Leilton, a convocação de 809 novos profissionais para integrar a rede foi resultado de todo um processo de mobilização. Nós subimos rampas e mais rampas, governadoria, secretarias de educação, para fazer exatamente com que esse movimento que tomou corpo em diversas regiões do nosso estado, ele fosse exatamente mais efervescente na capital. E foi a partir da direção do sindicato que teve essa iniciativa de ir buscar, certo? Mas foi um movimento que a gente deu corpo e que em várias regiões ela passou a atribuir esse movimento como um movimento importante, como um movimento de classe e como uma luta que não só faz bem ao estudante, como faz bem também à nossa categoria. Ok. Nós conversamos com a coordenadora-geral do SINTERN, a professora Fátima Cardoso. Fátima, muito obrigado por sua participação. Leilton, nós é que agradecemos e queremos aqui reafirmar o nosso compromisso de luta, a nossa disposição e coerência de fazer esse movimento com a firmeza e a determinação de sempre. Por isso, meus companheiros e minhas companheiras, estamos na luta e vamos continuar na luta com vocês. A diretora de organização do SINTERN, professora Eliane Bandeira, é a nova presidenta da CUT-RN. Eliane foi eleita com 60% dos votos em congresso realizado na semana passada. No próximo sábado, dia 12, será realizada a festa de posse da nova direção estadual do SINTERN. O evento será realizado a partir das 18 horas no Clube dos Empregados da Petrobras, em Natal. Todos os filiados e filiadas estão convidados. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e continue nos acompanhando através do site e das redes sociais. Até o próximo domingo.